Campeonato Europeu Ciclismo de Estrada Vamos começar com essa imagem Rincolver no Pell Ah, uma banana para os italianos Eu quero saber o que vocês acham dessa banana Vamos direto ao assunto Vamos direto aos meus prints Esse é o começo do Campeonato Europeu Do ciclismo de estrada A gente precisa lembrar que mais de 90% Dos melhores ciclistas do planeta eles são europeus Isso quer dizer que ser campeão europeu Ele talvez esteja, não é nem um degrau abaixo 0,5% abaixo do campeão mundial Então o peso de campeão europeu e campeão mundial Está muito parecido Porque grande parte dos melhores ciclistas do planeta Eles são europeus Então vestir a jersey de campeão europeu é bem bacana E a jersey é bem legal Estão ali os eslovenos Os holandeses, italianos Todas as nações A gente precisa lembrar que eles estão lá representando a nação E não a equipe Nem todos os caras da mesma nação Eles se gostam, eles se falam Eles são amigos Eles têm motivo para trabalhar junto A gente precisa lembrar disso É em equipe Você tem mais de um ciclista representando a mesma nação Mas isso não quer dizer que eles são um time Que eles são amiguinhos Que eles ficam dando high five Tem muito cara ali que não se olha Tem cara ali que não quer nem saber do outro da mesma nação A gente precisa lembrar isso Em contrapartida, com certeza tem vários caras que são super amigos E se respeitam da mesma nação Mas a gente precisa lembrar que o ciclista É obrigação do ciclista profissional Ele tem que ser um cara mais aberto Ele tem que ser um cara internacional Porque ele vai viver num ambiente internacional Não dá pra ficar com esse negócio de Tipo, eu só vou ajudar a cara da minha nação Eu só vou proteger o cara que é do mesmo país Porque se o cara fizer isso, ele tá morto Ele nem se torna profissional Então o cara tem que estar aberto E ser internacional Essa foi a primeira movimentação do dia Romain Bardet Ninguém foi atrás Porque faltando 74 quilômetros Romain Bardet não tem característica pra fazer isso sozinho E talvez nesse momento não tenha o respeito De ter alguém com ele Porque ninguém foi junto Porque provavelmente o cara fala assim Bom, essa fuga não vai dar em nada Ou se eu for junto com o Romain Bardet Eu vou ter que fazer mais força que ele Então deixa o Romain Bardet O Romain Bardet ficou um tempinho na frente Explodiu o motor Saiu biela pra tudo quanto é lado Dos franceses Foi a primeira movimentação Pogacar Eu acho que ele tava ali Lógico que se ele tivesse uma oportunidade Ele faria Ele estaria ali num momento decisivo Mas eu acho que ele já tá com O mindset dele Não adianta que ele saia ganhando tudo Se eu tiver na movimentação certa Na hora certa Eu vou fazer o possível pra ganhar Se eu não tiver O meu principal objetivo já tá lá atrás É a impressão que eu tenho Essa foi mais uma movimentação dos franceses Então os franceses estavam armados Eles estavam decididos a fazer algo E dava a impressão que efetivamente Eles estavam trabalhando em equipe A não ser a movimentação do Bardet Que foi mais independente Ali com a camisa da Suíça Eu acho que é o Hirsch E esse é o Victor Campanartes Chiliquento Os belgas Nesse campeonato europeu Eles estavam chiliquentos Dava a impressão que todo mundo Tava fazendo tudo errado Só eles sabem como pedalar Os belgas Eles têm Talvez com uma certa razão Mas nesse campeonato europeu Eles ficaram muito chiliquentos Como só eles A impressão que deu é o seguinte Vocês têm que pedalar Como a gente quer que vocês pedalem Se vocês não fizerem da forma Como a gente faz A gente vai ficar fazendo mãozinha Vai falar que tem que revezar E etc E os belgas Meio que entornou o caldo Pros belgas Da Itália e o holandês Eu não sei quem que é Olhando pra ele Falei assim O que você tá falando meu Você quer mandar no pelotão É isso o Vitinho Então o Vitinho tava chiliquento Essa foi a movimentação do dia Victor Campanates Victor Campanates Renko e Venopel Um monstro Fez a movimentação Faltando 22km Do jeito que ele gosta Sai esfarela tudo Se ele estivesse sozinho Era melhor Aliás As grandes vitórias dele Foi quando ele fez Movimentações sozinho A partir do momento Que ele tem alguém com ele Ele tem que decidir Eu volto pro pelotão Ou eu carrego o cara Porque eu sei que o cara Não vai me ajudar Porque eu sei Que a minha característica É justamente Fazer isso Que eu estou fazendo E talvez o cara Nem tenha a perna Pra me ajudar É quando Quando você tá num pelotão Daí você sai na fuga De um cara Que você sempre treina Você sabe que o cara Tem um ótimo sprint Mas não é que o cara Não quer te ajudar Ele nem consegue te ajudar Se isso te incomoda Ou você tenta largar o cara Ou você volta pro pelotão Não dá pra ficar exigindo Que o cara reveze com você Porque o cara vai falar assim Cara, vamos voltar Eu tô aqui Porque eu tô na sua roda Entendeu? Não tem muito O ciclismo é cruel A estratégia é cruel Remco Evenopel Cosnofra E Sonny Cobrelli Na terceira roda Esse foi o momento Que o Cosnofra Começou a sobrar um pouco Então na frente Tinha o Remco Evenopel Olha a posição dele Meu, parece que ele tá Numa contra-relógio O Sonny Cobrelli Que parecia um gorilão Atrás E tinha sobrado O Cosnofra Então o Cosnofra Ele ficou entre O grupo perseguidor E essa dupla Que ia decidir Quem se tornaria O campeão mundial 800 metros finais O Sonny Cobrelli Começou a jogar um pouquinho Fez uns revezamentos Só passando manteiga No pedal Passou ali pela frente Não fez muita coisa Na última curva Ele passou O Remco Evenopel Começou a aceleração Não tem Ninguém tinha dúvida Que o Sonny Cobrelli Ele iria ganhar Primeiro porque ele tem Um sprint mais forte Segundo porque o Remco Carregou o Sonny Cobrelli O tempo inteiro Esse foi o resultado Essa foi a comemoração Sonny Cobrelli E Evenopel Chegaram juntos O Cosnofra Sobreviveu Desse grupo perseguidor Que incluía Trentin Pogatia Hirsch Sivakov Campeonatos O que o Cosnofra Fez Se o Cosnofra Tivesse um pouquinho Mais de perna Para ter ficado Junto com O Remco E o Sonny Cobrelli Só que aí que tá Ficar na roda Do Remco Não é fácil O Remco Ele deveria Em vez de ficar Dando jab No Cobrelli O Cobrelli Tava ali Para de dar jab Ou você tenta Me largar E efetivamente Eu não consigo Seguir O Remco Ele deveria ter feito Alguma coisa Para abrir um gap Que fosse de 5 metros Do Cobrelli Abre 5 metros De gap E mantém Só que o que aconteceu O Cobrelli Tava com meu Faca no dente Falei assim Meu Eu não largo Essa roda Por nada Porque Essa roda É o meu passaporte Para o campeonato europeu E o Remco A única coisa Que ele fez Ele caiu Nessa malha De estratégia Ficou puto Ficou xiliquento E o Sonny Cobrelli Deve estar lá Agora na praia Curtindo Agradecendo o Remco Vendo o Pell Aqui o campeonato Xilicando Fazendo o xilique dele Aqui o Remco Xilicando Vamos revezar Vamos revezar Olha a diferença Do posicionamento Do Remco Evenopel E do Sonny Cobrelli Olha a diferença O Remco Mesmo Fazendo sinalizado A cabeça dele Escondida No tronco E o Sonny Cobrelli Parece uma tartaruga Com a cabeça Querendo comer cenoura Gorilão Forte Sonny Cobrelli Meu E aí É a banana Do Do Remco Para o Sonny Cobrelli O que eu acho É o seguinte O Remco Ele chegou no esporte Muito Muito tarde Ele não teve Aquele protocolo De passar Nas categorias de base Com a molecada Desse jogo De estratégia Então efetivamente Ele é um dos caras Que ele é Ele é E vai continuar Escalando Essa escada De ser Um dos melhores Ciclistas do planeta Agora ele precisava Ter um pouco mais Esse lado estratégico De tentar entender Que ele tem Uma característica Que é muito específica Então assim Ele pode exercer Essa característica Mas ele tem Que ter certeza Que essa característica É sozinho Que é exatamente O que acontece No começo Durante o começo Das provas De ciclismo Acontecem várias fugas O pelotão Ele neutraliza Ou não Determinadas fugas Que tem certas Características Os ciclistas Que estão na fuga Eles por sua vez Eles decidem Se eles querem Ficar naquela fuga Ou não Ou seja Você está numa fuga Que tem várias montanhas Quando você olha Para o lado Você é o único Cara mais parrudo Passista No meio de um monte De escalador Você tem que decidir Entendeu Ou você volta Para o pelotão Entendeu Ou você fica No meio dos escaladores E explode o motor A mesma coisa Você é super escalador Daí você se vê Numa fuga Numa prova clássica No meio dos caras Que parecem umas locomotivas E você lá Franzininho Você diz Meu Me ferrei O que eu faço? Eu volto Ou fico? Isso quer dizer Que se você está na roda De um cara gigantesco No plano O cara lá Pedalando a 400 Se você está na roda Imagina só O Egan Bernal Na roda do Filipe Gana Que eles são da mesma equipe O Egan Bernal Na roda do Filipe Gana Decidindo uma prova O Filipe Gana Vai olhar para o Egan Bernal E fala assim Me ajuda a revezar 500 watts O Egan Bernal Se eu fizer isso Por 50 metros Eu caio duro Você tem duas opções Filipe Gana Ou a gente volta junto Ou me larga Que foi a questão Do Sonny Cobrelli Com o Renko Evo Eno Pell E é isso Como o Renko Entrou no esporte tarde Ele não teve essa De passar nessa Categoria de base Que a molecada Já é safa Não sei o que Então ele conta muito Com essas características Dos grandes sucessos Que ele teve Que foi fazer Essas escapadas De 20 30 quilômetros E ele está Na melhor Da forma física Dele talvez Agora Só não foi o melhor Da estratégia Que ele poderia ter feito Então o cara Que teve a melhor estratégia Foi o Sonny Cobrelli E a gente não pode tirar O mérito De ele conseguir Sobreviver Na roda Do Renko E o 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 Renko Ele tem motivo Pessoalmente Para ficar puto Mas ele não tem motivo Para achar Que o O Sonny Cobrelli Ele é um cara De má índole Ou alguma coisa parecida Essa é a minha perspectiva Mas o que importa Sempre é qual Que é a perspectiva De vocês Em relação A banana Do Renko E o Renko E o Renko Abraço Tchau.